Olá, tudo bem? Marcelino Araújo aqui. Gente, olha, eu estou passando aqui na minha conta AjudaPix. Veja, se você, como eu, precisa de ganhar um dinheiro rápido, então essa é a oportunidade, AjudaPix. Um sistema muito simples e que funciona e que dá resultado. Você faz o cadastro pagando R$10 aqui, tá? E você começa a receber pagamentos de R$1 aí por todos que entrarem na sua organização, na sua equipe. Tipo, eu já fiz um saque de R$27, agora tem mais R$26 aqui para sacar. Tem mais três contas com mais saldo, tá? Então, e é só o começo. AjudaPix é rapidinho, é muito fácil, muito rápido, muito simples. Você clica no link aqui na descrição do vídeo, tá? Na descrição aqui do vídeo ou no primeiro comentário, clica, faz sua conta. É grátis para fazer a conta, fazer seu cadastro, tá? Aí você vai e faz o PIX de R$10 aqui dentro da plataforma. Clica nesse botão aqui, atendimento. Anexo comprovante aqui. Confirma seu pagamento e aguarda você ficar ativo. Convida seus amigos. Manda uns e-mails, manda uma mensagem de e-mails aí para os seus contatos do e-mail. Envie algumas mensagens no WhatsApp, Instagram, TikTok. Onde você quiser. Entendeu? Compartilha, chama as pessoas e a sua rede vai começar a crescer. Entendeu? As pessoas terão acesso aos materiais aqui, aos e-books, tá? Elas estarão comprando os e-books com o R$10, entende? Ok, olha aqui, ó. Nove conteúdos já tem aqui dentro, tá? Tem nove conteúdos aqui, ó. Então, eu já baixei aqui o meu e-book. Eu estou lendo aqui, ó. Marketing e vendas, tá? Muito bom. E tem outras opções aqui, informática básica. Tem aqui nove e-books, tá? Que é o conteúdo vendido aqui dentro da plataforma ajudapix.com, ok? Então, você vê que a minha rede já vai aqui no oitavo. Já abriu o oitavo nível aqui, tá certo? Então, veja. Não vai demorar muito para fechar a matriz aqui, ó. Ok? É matriz 2x10, ó. Já abriu o oitavo nível. Estou com 81 pessoas aqui, ó. 53 já ativo. 28 para ativar, tá bom? Tenho mais três contas. Todas elas já com saldo, ok? Já saquei uma vez, tenho mais dinheiro para sacar. Então, é rapidinho, pessoal. Entendeu? Não perde tempo, não. Tá? Vem aqui na descrição do vídeo aqui. Clica no link. Faz o seu cadastro. Já investe os 10 reais em Pix. Faz o Pix, né? Você vai fazer o Pix. Escolhe a opção de pagar por Pix. Envie o Pix, né? Para o administrador aqui do Ajuda Pix. E aguarda a ativação da sua conta, que é rápido também. E começa a ganhar aí toda hora. Aí, vamos que vamos. Você pode fazer várias contas. É só trocar o endereço do e-mail. Pode usar seus mesmos dados. A única coisa que muda é o e-mail. Coloca e-mail diferente em cada conta. Você faz a primeira conta. Investiu 10 reais. Chamou umas pessoas. Ganhou uns 20 ou 30. Faz uma segunda conta. Ganhou mais 20. Faz uma terceira conta. Ganhou mais 20. Faz outra conta. E vai indo. Quando você pensar, você vai ganhar aí 2 mil várias vezes. Entendeu? Então, é isso. Fica a dica aqui. Você quer ganhar o dinheiro rápido? É aqui na Ajuda Pix. Rapidinho. Investimento único de 10 reais. Pode ganhar vários pagamentos de 2046. Ok. Vai na descrição do vídeo. Clique no link. Faça seu cadastro. E faça sua ativação. E seja bem-vindo ao clube Ajuda Pix. Ok? É uma plataforma sensacional. Para você ganhar dinheiro rápido aqui. Explodir os seus ganhos aqui. Investindo apenas 10 reais únicos. E ganhando vários pagamentos aí. Infinitos aí. Tá bom? Na matriz 2 por 10 esforçado. Ok. Vai lá agora fazer sua conta. E ativar e ganhar. Até o próximo vídeo. Sucesso e tchau. 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 Tchau.